E aí, galerinha do canal The Brother, beleza, galerinha? Vamos a mais uma dica, pessoal. Essa dica que o pessoal algumas vezes me manda bastante no zap, que elas não conseguem tirar, certo, o buraco que fica aqui muitas vezes, tá vendo? Essas marcações aqui, ó. Porque a gente molda o vaso de caixa de leite, e aí depois o pessoal não consegue deixar ele assim, ó, bem niveladinho aqui, ó. Tá vendo? Pra você trabalhar nele. E quase sempre, algumas fotos que eu vejo, o vaso tá finalizado e realmente tem aquele buraco, essas coisas. Como a gente finaliza isso aí, galera, pra dar um acabamento mais perfeito? E eu já cheguei até a falar isso em outros vídeos. Galera, aqui, por exemplo, eu entro com quatro camadas de massa corrida, certo? Entro com a primeira... Não, primeiro a gente faz o trabalho da queimada, depois a gente vai pra... Pra... Pra gás e pro reforço, e aí eu começo a queimada, né, a contagem. Depois da gás, então eu entro com a primeira, entro com a segunda, e entro com a terceira. Nessa terceira, galera, é onde eu começo a dar o meu acabamento, certo? Se você ficar enfiando massa tentando tirar, não tira, não tira. Tá? Você vai cada vez enchendo mais de massa e cada vez aumentando a grossura do vão. Então, quando eu chego na terceira, aí entra aquilo que eu já falei pra vocês, ó. Uma madeirinha plana, uma lixa, nesse caso aqui, como é pra dar o nivelamento, pode ser uma lixa grossa aí, pode ser 120, pode ser 100, pode ser... Eu, no caso, trabalho com a lixa 80. Lembra? 80. Aqui, então, eu uso ela bem devagar pra não comer muito. E aí, galera, a gente segue o bolhamento aqui do que seria o vaso. Então, a gente vai, ó... E geralmente o que faz o buraco são justamente aqui, ó... Essas laterais. Então, nós vamos comer ela. Sempre lixando, fazendo com que o... Aqui, ó... Tá vendo aqui? A gente dá uma comida nele, ó... Sempre sentido arredondando. Vamos pra cá, ó... Certo, ó... Sempre fazendo o sentido do vaso, galera, ó... Vamos acertar lixa aqui. Vocês vão ver, ó... O que vocês vão comendo aqui, ó... E vai ficando aqui, ó... O buraco do meio, ele vai começar a nivelar. Vocês não lixa... Até... Sumir esse aqui não, tá, galera? Vocês vão lixar... Até você ver que ele comeu aqui, ó... Praticamente a lateral e nivelou aqui, ó... Não tem problema se ficar aparecendo um pouquinho de gás aqui do reforço, né? Ó... Isso aqui. Então, a gente vai fazer isso... Ó... Tá vendo, ó... Em todo o lado aqui do nosso vaso. Já vamos nivelando também aqui, ó... Que a madeirinha, ela vai pegar... Nos dois lados. Então, ela vai comendo. Certo, ó... E com isso, galera... Ela vai arredondando. Certo, ó... Então, a gente já começa... A pegar nível aqui. Vamos aqui para esse lado. Vamos aqui acertar aqui o fundo. Ó... Não precisa comer para acertar. Você só tem que comer... As pontas onde ficam os calombos, tá? Lembrando que aqui... Eu vou entrar com ainda... Ó... Certo, galerinha? Pronto. Dei o primeiro envelhamento aqui. Agora eu vou entrar com a nossa... Quarta passada... De massa corrida. Dei a passada de massa corrida. Aí com uma lixazinha de mão. Aí agora eu vou boleando ele. Se caso você ver... Que ainda ficou meio quadrado... Você pode entrar com um pouquinho... Mais de massa corrida. Não tem problema. Passa mais umas duas de mão... E torna... A fazer o boleamento dele. Até você chegar num ponto... Em que você... Viu que já está bem... Nivelado. Que tirou os buracos. Está certinho. E com aquela lixa de acabamento... Você consegue dar... Um acabamento perfeito aqui no seu vaso. Beleza, galerinha? Então, para tirar... Para nivelar aqui o seu vaso... Deixando ele sem buraco... Com um boleamento legal... Uma madeirinha plana... E uma lixa... Para você comer ele... Certo? E aí depois você entra novamente... Com a massinha... Fazendo o preenchimento... De onde tiver buraco. Certo, galera? Fiquem com Deus. Beijo no coração. E se cuidem. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.